Oi para todos, meninos e meninas, que tal fazer shortinho jeans? É um jeans leve, pespontado, mas é simples de fazer, não demora muito, tem alguns frisados no cos, pode ser usado com fita ou cinto. Fiz pesponto, o bolso é o dos mais simples que tem de fazer. Parece zíper, mas não tem zíper, passantes e bem confortável de usar. Essa blusa também eu já fiz aqui no canal, vou deixar aí na descrição do vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha e comente. Inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e não perca os próximos vídeos. Então, vamos lá cortar e costurar. Vou usar essa base que ela é bem simples, bem facinha de fazer, eu vou deixar na descrição do vídeo para quem não tem. Tem também a base tirada do próprio short, eu já ensinei, vou deixar na descrição. Vamos começar copiando a parte frente. Copia a parte frente, marca a linha do meio, faz todas as linhas, copia a parte de costas. Primeiro, vamos aumentar um para que o short fique soltinho na lateral. Agora, na cintura, você tem que fazer o ajuste com o mesmo valor da largura do quadril, já que não tem nem zíper, nem botão. Então, você vem aqui na cintura, vai deixar um quarto da sua cintura, nesta parte da frente. Dá mais ou menos aqui. Pontilha até a linha do quadril terminando em nada, preenche. Aqui na barra eu vou entrar um só para tirar o bico do short. Aqui vai ficar esse valor, agora vamos pôr todo o restante do valor do quadril aqui, porque vai elástico. Então, como você confere, segura, vem até aqui e continua. Então, aqui é esse valor aqui. Então, este valor é a metade do quadril aonde você vai poder vestir sem zíper e sem botão. Então, vamos colocar na cintura este valor. Daqui aqui, quanto que deu? Deu aqui e sobrou esse restante. Então, esse restante vai ter que ficar na cintura da parte costa. Aí, você distribui. Põe uns dois mais para cá e o restante aqui. Deu aqui fora e aqui fora. Aí, é só traçar aqui uma linha reta. Pontilha terminando em nada aqui na curva. Aqui entra um. Aqui eu entrei um, então, entra um aqui também. Aqui eu aumento dois para fingir que tem zíper. E para ver o tamanho do cós, você chega aqui bem pertinho. Mede essa distância aqui, vai ser o tamanho do cós, aonde vai elástico na parte de trás e reto na frente. Aqui eu cortei uma medida no comprimento de nove de largura, que vai ser dobrado. E vamos plissando até dar o contorno do cós. Se faltar tecido, emenda e põe mais um pedacinho. Aqui é o cós, com cinco centímetros a mais de sobra. Corta duas vezes. Seis de largura. O bolso tem trinta por vinte. Aqui ficou quatorze. E aqui nove. Corte dois. Você pode dobrar e costurar ou fazer um revelzinho. Que é o que eu fiz. Coloca em cima do tecido. Corta, corta, corta. Vem aqui, corta. Corta. Deixando três centímetros de largura. Vai aqui. Essa tirinha aqui, eu vou costurar, desavessar e fazer o espaçante. São cinco. Vamos começar a costura. Fechando aqui. Fechou? Vai abrir. Pregar os bolsos. Faz o acabamento aqui. Costura, vira. Deixa preparado. Aplica. Encaixa. Costura. Costura. Pega o outro bolso. Também aqui. Aí, vou para a parte costa. Costuro o cavalo. Abre. Põe direito com direito. Costura as laterais. Depois, por último, costura aqui o fundo. Costura as laterais. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto